Vem, que eu vou deixar a porta aberta Entra, mas por favor se empresta Vamos fazer com calma, passo a passo Eu beijo a sua boca, me aqueço e teu abraço Se não tiver palavras, não precisa falar Mas por favor vem que eu tô louco pra te amar Que tal usar aquela roupa que me deixa louco Pra arrancar com a boca? Que tal tomarmos o vinho que você mais adora Pra ficar mais solta? Que tal usar aquela roupa que me deixa louco Pra arrancar com a boca? Que tal tomarmos o vinho que você mais adora Pra ficar mais solta? Que tal a gente se amar a noite toda? Vem, que eu vou deixar a porta aberta Entra, mas por favor se empresta Vamos fazer com calma, passo a passo Eu beijo a sua boca, me aqueço e teu abraço Se não tiver palavras, não precisa falar Mas por favor vem que eu tô louco pra te amar Que tal usar aquela roupa que me deixa louco Pra arrancar com a boca? Que tal tomarmos o vinho que você mais adora Pra ficar mais solta? Que tal usar aquela roupa que me deixa louco Pra arrancar com a boca? Que tal tomarmos o vinho que você mais adora Pra ficar mais solta? Que tal usar aquela roupa que me deixa louco Pra arrancar com a boca? Que tal tomarmos o vinho que você mais adora Pra ficar mais solta? Que tal usar aquela roupa que me deixa louco Pra arrancar com a boca? Que tal tomarmos o vinho que você mais adora Pra ficar mais solta? Que tal a gente se amar a noite toda? Aproveita aí, dá um joinha, ativa o sininho pra você receber as notificações E se inscreve no canal! Tchau!